Se vira já Eu vou pra cima deles Rasguei muito Rasguei muito Dei 80 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 Os dois Calma É melhor a gente juntar Pula mais uma vez Eu construo, eu acho Dei vinte Os dois, mano Falei, mano Calma, sai da minha frente Tô sem munição de pump Tô sem munição de nada Calma, calma, sem pressão Acabou a munição Rasgar de SMG, mano Esse que é o scan Ele pegou o cartão do amigo dele Mano, eu vou grudar nele e foda-se Seja o que Deus quiser Peguei duas kills, tá? Peguei duas kills Nossa, só pela cidade Vai, vai, vai Tem raid, tem raid Tem raid, tem raid Sem pressão, sem pressão Não tem raid Tem Não tem É você contra o Alexandre É você contra o Eu acredito Fuzila 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 Aí Fuzila matei um nice matei outro boa agora eu só tenho madeira vai 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 eu to sem nada velho de mates boa ai ta morto morreu não morreu morreu boa eu morri agora com você 71 pontos nisso confio certeza que você confia mesmo confio não desce continua no raio não 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 desce não desce não desce calma 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 eu eu bora vai 1 2 3 e já hum nada rasga matei um nossa que rasgadão na moral vamos manter o raio eu vou fazendo o caminho vai 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 vem 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 eu 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 já tô rasguei sem shield vamo vazuta 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 pegaram aqui ali 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 madeira tudo de madeira aqui ó tudo de madeira aqui tudo de madeira aqui tudo em madeira aqui do lado é aqui do lado vem fica vem junto vem junto vem junto junta vem aí você me prendeu ah lá mano o que você fez mano o que você fez mano o que eu vim você que deu de novo ai me prendeu de novo fez eu tomar 70 de dano assim oi junto com você não que nem difícil acredita mano prende editar prende editar velho prende editar prende editar eu não gosto de cabelo eu não gosto de cabelo não não deu 84 oi 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 Ele tem bazooka, ele tem bazooka. Quer vazar? Aqui, aqui, aqui. Dei muito, dei muito, dei muito. Derrubei um. Vai jogar muito. Mas você jogou arena? Mas você jogou arena? Você jogou arena? O bagulho tá apelativo, tá na qualquer coisinha não. Gabriel, vou apagar todos os vídeos do meu videogame, tá? Só pra te avisar. Não faço a mínima ideia, velho. Tem cara em todo lugar aí, velho. Não sei. Mas que seja moscarra, né? É, eu vou saber. Eu tô em cima das sarras. Em cima de tudo, velho. Tem um moscarra, tem um moscarra. Dá o tiro nele que ele dá de volta, hein. Fica esperto. Pô, eu tô com quatro shieldinhos, sniper, rocket, tô com tudo de bom. É mesmo? Sim, vamos. Eu tô com medo. Mas eu tô com um sniper na sua mão. Aí, lanche bom, hein? Esse aí é apelativo até. Deixa eu ver se consigo pegar um novo, da fanjilene. Aí, pare de SSK. É uma linha maior. Sei lá, mano. Vou jogar só pra... Taquei três granadas só pra... Meter o meu loco, né? Pô, mano. Vai querer ganhar por aqui ou não? Vai querer perder aqui a mané? Aqui, baú, 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 aqui, baú, aqui Peguei baú Vamos ruxar, agora vamos ruxar Tem um mini shield, tá? Maga Tu Toma os mini Toma os mini aqui, ó O cara do nosso lado, o cara do nosso lado, só se olhar aí, ó Espanca, espanca, cadê Gabriel, espanca? Traz a minha frente, rapaz, rapaz Era pra espancar o cara, calma, tchô Expand, espanca Sai daí, seu louco Vai ruxar em qualquer um mesmo? Não sei, é o que eu tava querendo Então você tá nesse nível herd, assim Então Socorro Se vira Isso aqui é meu vazar, ó Sai da arpaio Vamos vazar, Gabriel Em pouco em pouco nós vai Você foi pra onde, Gabriel? Fui inferno Vai logo, tem que ter que marcar os dois Eba, ó, que maravilha Olha Uau Fila Fila pra quê? Calma Fila pra quê? Calma Você quer entrar também? Pode Nossa, jogou muito Só me marar Não tem O cara que é participada Da briga